Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam super bem, não consegui fazer essa introdução no dia que eu estava gravando o vídeo, então estou aqui para fazer a introdução e também para finalizar o vídeo, então vocês vão ver essa carinha aqui maravilhosa, cheia de olheiras no final do vídeo de novo, tá? Dias bons, dias ruins, né? Tem que mostrar a cara. E vou aproveitar para indicar para vocês o canal da Tatiane Moraes, vou mostrar para vocês o canal dela agora. O canal que eu estou falando é da Tatiane Moraes, esse daqui é o canal, eu vou deixar aí na descrição para vocês conferirem, tá? E só de olhar aqui, dá para ver que ela é muito esforçada. Ela gosta muito de mostrar a rotina dela, comprinhas, obra. Estou viciada no canal dela, ela tem um filho chamado Davi, de 5 anos, ó. Aqui está o aniversarinho dele aqui, ó. E eu estava vendo esse daqui já, ó, vou terminar de ver, porque eu não terminei, já vim aqui correndo para mostrar para vocês, tá? E ela tem várias ideias de vídeo que ela vai mostrar aí no canal dela. E eu vejo, eu percebi muito que ela está melhorando nas edições, tá? Olha só. Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o canal dela, vão lá, coloquem a hashtag VimPelaAmandaCampos, para que eu saiba que vocês forem, eu vou lá dar coraçõezinhos nos comentários de vocês, tá? E bora então para esse vídeo. Hoje estamos aqui no shopping, tá? No extra, vamos ver uma cadeirinha para a Alice. Uma cadeirinha é maior. Fomos no banheiro do shopping e, olha só, tá bem vazio. Na verdade, tá tudo fechado. O merçal acho que vai abrir. Eu não sei não. Bom, se bem que tem algumas placas que tem negócio de fila, sabe? Tipo, mantém um metro e meio de distância. Enfim. E eu acho que aqui arruma minha câmera. Aqui, ó, tá vendo? Tem aquelas... Big lights. Olha, tem um negocinho aparelhinho do box, TV box. É, eu acho que pode ser que abra mesmo, porque tem gente dentro das lojas. Sei lá. Celulares. Celulares. Esse daqui são os iPhones. Eu não gosto de iPhone. Eu não sei mexer nisso aqui. Não sei mexer nisso aqui. Ai, que panela linda a cor dela. É até 25 quilos daí, pra ser nascida até 25. Porque esse daqui, você tira, né? Fica só o assento pra criança. Isso, esse você consegue tirar e utilizar só o assento. Aham. Mas aí ele ganha duas funções, né? Acaba economizando um assento. O preto? Eu vou vermelho. Ah, o cinza também é bonito, Marcelo. Esse aqui? Esse é R$64,99. Ele é barato, Marcelo. Esse aqui, você carrega ele ou é... Sim, você carrega ele no... Que daí não precisa do... Da tomada, né? Não precisa do acendedor. Aí tem uns coisinhos aqui também, né? Aqui. Olha aqui a tomada. Isso, bem aqui dentro. Olha, tem esse aqui acendido e esse aqui. Isso. R$64,99. Ele é bem forte. Olha, o pessoal aqui... Eu não posso falar assim, particularmente, porque eu não tenho, entendeu? Mas em questões de venda, ele vende muito bem. Não vou mentir pra vocês, eu dormi. Todo mundo dormiu, porque assim, a Alice tava dormindo ainda quando a gente chegou. Ela está dormindo ainda. Enfim, gente, eu dormi, porque eu precisava dormir um pouquinho. Acordei muito cedo. E agora eu vou começar a preparar o almoço. Sim, o almoço. Hoje vamos comer peito de frango e eu tenho que desossar. Gente, uma coisa que eu não gosto é desossar peito de frango. Mas enfim... Então eu vou aqui desossar o frango. E hoje tenho que limpar a casa, mas é tipo só organização mesmo. E dar um cheirinho assim pela casa. Mas não é aquela faxina, tipo, ah, lavar o banheiro, lavar lá em cima, que já tá limpo. Enfim, tá chovendo bastante por aqui. Não chuva forte, mas sim chuva fraquinha, só que longa, sabe, durante a noite. Enfim. Ai. Dona de casa. Hoje eu tô com preguiça. Hoje eu tô com preguiça. Vocês acham que eu não tenho preguiça? Tenho preguiça sim. Oh, no, oh, oh. No, oh, oh, oh. Hold on, girl, now wait just a minute. I've got something to say. You should hear it, oh. I'm happy to make time for your feelings. But you have to admit, I already do. Let's just break it down. To you and me uptown, dancing all around, till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see, your anger is misplaced. And I'm gonna tell ya, don't hate me cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24-7, and I ain't never gonna stop. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, no, no. No, oh, oh, oh. And I ain't never gonna stop. Come on. No, 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 no. No, 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 no. Não vai passar, não vai passar. Ele foi barato, né? Olha quem acordou. Está aqui, ó. Não faz. Ela morre de medo ainda. Mas eu tô tentando acostumar ela várias vezes por dia. Pra que ela acostume aqui, ó. No troninho. Eu falo troninho, né? Não precisa. Falei pra vocês em questão de desossar o frango. Mas na verdade eu não tiro o osso. Porque o Marcelo gosta de comer o osso, sabe? Quando a gente frita o frango. Fica aquele ossinho bem saquinho. Então aí ele gosta. Eu só corto os filézinhos de frango e frito. Tempero e frito. E é isso que eu faço. Eu vou fazer isso agora. Almoçamos como vocês viram. Me arrumei porque eu preciso tirar algumas fotos para o Instagram. Na verdade eu ainda tenho que trocar de roupa. E olha só o que chegou para mim, gente. Açaí do Rei do Açaí, gente. Faz um tempão que eu não tomo açaí. E olha só essas belizuras. Ainda não abri. Eu vou abrir aqui junto com vocês, tá? Pra vocês verem. Essas belizuras aqui. Se vocês tiverem interesse em comprar açaí no Rei do Açaí, vou deixar os contatos todos aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? E o mais legal é que eles fazem delivery. Então não precisa sair de casa. É só você comprar online mesmo. E, gente, eu estou super ansiosa para abrir. Eu nem sei mais como abrir. Eu vou rasgar aqui, ó. Esse daqui é um selinho. É um lacre, né? Na verdade. Bem lacradinho. Fora que essa sacolinha aqui é maravilhosa, né? Ela é bem bonita. Aqui temos o quê? Uma barca, gente. Nunca comi uma barca. Na verdade, eu tomei uma barca de açaí. Mas é a primeira vez. Olha só. Eu vou abrir aqui com vocês, né? Como eu falei pra vocês, ó. Tudo bem lacrado. Bem seguro. E a entrega foi muito, muito rápida também. Eu fiz o meu pedido e já entregaram bem rápido. Olha só, gente. Que linda. Meu Deus do céu. Estou até salivando. Muito, muito linda. Agora eu vou abrir pra vocês verem também a tigela. Sigam eles no Instagram também, porque vocês conseguem ver mais opções. Olha só essa tigelona, gente do céu. Hum... Vou comer açaí até não querer mais. Brincadeira, gente. Eu vou querer mais com certeza, porque deve ficar uma delícia. E vou pedir novamente. Olha que lindo. Olha só, gente. Vou aproveitar pra ter umas fotos também. Olha só. Que perfeito. Perfeito. Vamos lá. Força, homi. Para de força. Não. Dá um dritão. Que lindo. Ai, tem que ir. Dá um dritão. Nossa, é grande. Estou eu aqui fazendo o quê? Meia noite e cinco, gente. Avinha só. O pan da casa. Eu quero muito testar o mob. Então eu vou dar uma varrida nessa casa aqui. Eu quero testar o mob junto com vocês. E eu vou varrer aqui. Passar o mob aqui. E depois vou limpar o fogão. Porque eu preciso limpar o fogão. A maquiagem está toda derretida, né? Gente do céu. Eu vou parar. Tchau. 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 Yeah, 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 yeah I ain't never gonna stop No, no Oh, I ain't never gonna stop Yeah, ooh I ain't never gonna stop, love me Never gonna stop, love me, baby Yeah, yeah, yeah Oh, no, no I ain't never gonna stop, love me Woo-hoo Never gonna stop Kiss that for my kids, love me Ah Uh-uh Uh-uh I know where we can go I know where we can go And it's all you and me We'll kiss the sky goodnight Just run away with me, darling We'll get real lost We'll get real lost again Just run away with me, darling Agora eu vou testar o móvel, gente Ai, meu Deus do céu Ó, o Marcelo já montou pra mim Vou colocar ele aqui, ó Vocês estão vendo a produção? Eu vou passar no banheiro por último Porque banheiro é banheiro, né? Really? Bye-bye We'll get real lost again 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 Just run away with me, darling We'll get real lost We'll get real lost again Oh 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 I know where we can go Where the sunrise lasts forever And it's all you and me We'll kiss the sky goodnight Come get lost with me 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 Just run away with me, darling We'll get real lost We'll get real lost again Just run away with me, darling We'll get real lost We'll get real lost again Just run away with me, darling We'll get real lost We'll get real lost again Just run away with me, darling We'll get real lost again We'll get real lost again We'll get real lost again Já tomei meu banho E já limpei aqui E pra limpar o banheiro Usei esse pé aqui, ó Pra dar uma higienizada, tá? E já higienizei também o móvel, tá? Ele tá branquinho Eu vou deixar ele na parte de cima Pra ele secar E também, gente, fiz a mesma coisa Lá no banheiro do meu pai E foi esse o vídeo, tá, gente? Eu amei usar o mob Amei, gente Eu não sei nem explicar pra vocês É muito, muito melhor Muito mais plático É muito mais prático usar o mob Assim, vai ser o meu xodozinho Foi a melhor coisa que o Marcelo me deu Foi esse mob, gente Eu amei Ai, meu Deus do céu Então não se esqueçam de ir lá no canal dela, tá? Da Tatiana e Moraes Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo Vão lá Coloca a hashtag Vim pela Amanda Campos Que estarei dando os coraçõezinhos pra vocês lá nos comentários E vamos dar essa ajudinha Essa forcinha, né, gente? Vocês vão gostar demais Do canal dela Porque Eu me apaixonei Então Um beijo pra vocês E minhas redes sociais estão todas aqui embaixo na descrição do vídeo também, tá? Tchau Tchau